Olha, Karina, você como fisioterapeuta deve receber alguns pacientes que têm as queixas de ouvido tampado, entupido, trancado, às vezes de um ouvido, às vezes são dos dois ouvidos, existem várias causas, né, Karina? Até queria falar um pouquinho antes das principais causas. A principal causa de ouvido tampado é a cúmula de cera no ouvido, claro. A cúmula de cera com aquele paciente que produz muita cera, por ter pele oleosa, ou o paciente que usa cotonete, que só está empurrando, acha que está tirando. Também pode ser relacionado a alguma infecção de ouvido, a famosa otite, a cúmula secreção do nariz que foi para o ouvido. Então tem várias causas. Então sempre procura o médico torino para ele examinar você, ver teu ouvido através daquele aparelhinho que ele vê o autoscópio para ver se tem a cúmula de cera, se tiver ele tira a cera na hora para você e já resolve o teu problema. Não é fazer a lavagem em casa ou usar aquele cone chinês, por exemplo, que às vezes mais incomoda que te ajuda. Mas também como você tem essa experiência de pacientes que tem zumbido e também ouvido tampado ou plenitude auricular causada pela parte muscular que envolve a região da articulação, o tempo mandibular, essa região, e a parte cervical. Eu queria conversar um pouco com você, para você dar dicas para as pessoas que já fizeram tratamento, já fizeram medicação nasal, porque a cuba pode ser do nariz, já fez lavagem de ouvido, já fez de tudo e ainda continua com a sensação de ouvido tampado. Agora vamos dar uma luz, um caminho para esse paciente que está vendo a gente aqui nesse vídeo que pode ser uma outra causa e o fisioterapeuta, assim, pode se ajudar completamente. É um tema muito interessante, né? A plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tapado, como se você estivesse descendo a serra, como se você estivesse descendo, o avião está indo pousar, você sente aquela pressão. É mais ou menos isso que você sentiria no dia a dia. Então eu recebo pacientes que têm zumbido junto com essa sensação de ouvido tapado, ou então só o ouvido tapado. Recebo muitos casos aqui só de ouvido tapado. E aí, quando o otorrino já investigou, já fez toda uma avaliação, né, e ele não observa nenhuma justificativa para aquilo, ou quando já foi tentado vários tratamentos e não obteve sucesso, aí eles acabam me encaminhando, ou a pessoa, o paciente acaba me procurando, para a gente tentar fazer o tratamento. Mais uma vez, é uma somatória de situações. Tipo, eu vou fazer técnicas específicas aqui presencialmente no meu paciente, para ajudar esse ouvido destampar, mas os exercícios são formidáveis para ele fazer em casa, diariamente. Eu vou passar dois exercícios aqui para vocês, que eu acho que pode ajudar bastante. Um deles, muito simples. Pega aqui, ó, na sua orelha, puxa assim, como se você quisesse abrir, ficar com a orelha diabando, né, abrindo, e você vai fazer o movimento com a boca dez vezes de abrir e fechar. E mantém a orelha aqui puxada, ó. Você vai repetir este movimento dez vezes e vai fazer duas vezes por dia. Nossa, Karine, eu posso fazer três, quatro, cinco vezes? Não! Porque aí pode piorar a situação. Duas vezes no máximo, tá? De bom tamanho. Então, essa é uma dica. A próxima dica é assim, ó. Aqui na orelha da gente tem uma região, essa cartilagenzinha aqui, que a gente chama de tragos. Que é onde algumas pessoas até colocam o piscenzinho aqui. Você pega o polegar, encosta nessa região do tragos, e você vai fazer um movimento de empurrar e voltar vinte vezes, ó. Isso aqui, ó. Empurra e volta. Empurra e volta. Terminou esses vinte movimentos, você vai empurrar no final, manter dez segundos parado, e depois relaxa. Então, você pode fazer no ouvido que você percebe essa plenitude, ou se você percebe esse ouvido tapado nos dois, você vai fazer nos dois ao mesmo tempo, vinte vezes empurrando. Sabe como se você quisesse tapar o canal auditivo aqui. E aí, no final, você prende dez segundos e relaxa. Tem pacientes meus que eu nem preciso fazer nenhum trabalho presencial só com esses exercícios, ele já destampa. Lógico que tem vários outros que eu passo uma sequência maior. olha, mas eu tô dando esses dois caminhos aqui pra vocês fazerem em casa. É, interessante é isso, né? Então, passar com a torrina, avaliar, fazer tratamento nasal, porque existe um caninho que liga a tuba auditiva, que liga o nariz ao ouvido, chamada tuba auditiva, que esse caninho que tá bem ventilado. Então, se você tiver rinite, desvio de septo, que é um ossinho que tá todo para um lado, tiver a famosa carne esponjosa, que pode ser hipertrofia do corneto, ou crianças que têm adenoide, que atrapalha a ventilação, a equalização da pressão interna de você, com a pressão externa do ambiente, você vai ter essa sensação. Então, tem que tratar isso, e agora temos essa possibilidade de muitas pessoas, não tinha esse conhecimento que poderia ser ajudado, essa queixa que é embustiante, incomodativa, como você falou, imagina, você tá todo dia, na tua cidade, no plano, sensação de tá tecendo e subindo a serra ou viajando de avião. Também é comum se o paciente já ter uma piora do ouvido no avião, né? Exatamente, e olha, e tem pacientes meus que têm zumbi, e tem ouvido tapado, essa plenitude, e tem alguns que me falam, eu acho o ouvido tapado muito pior do que o zumbido. Então, assim, é um sintoma que a gente precisa levar muito mais em consideração. Então, só para vocês entenderem, pessoas com disfunção temporomandibular, bruxismo, pessoas que têm esses hábitos de ficar arruendo unha, tirando pelinha, mordendo o lábio, esses hábitos para funcionar, que a gente chama, que gera essa tensão, o que acontece? Pode tensionar um músculozinho lá dentro da nossa orelha média, chamado tensor do tímpano. E ele tem a mesma inervação, ó, desses músculos aqui da mastigação. Por isso que essas situações podem tensionar ele, e aí ele puxa a membrana timpânica, e aí a pessoa sente essa sensação de ouvido tapado. Então, é só para vocês compreenderem melhor por que isso acontece nesses casos musculares. E se, às vezes, esses exercícios que nós indicamos aqui nesse vídeo não funcionar, ou funcionou e já voltou, procurar o fisioterapeuta presencial, né, que tem especialidade nessa área, por exemplo, a Karina, ou quem ela possa indicar, que ela faz consulta online, ou também presencial. Vai ter mais exercícios que podem te ajudar também. Acho que são situações, caminhos novos, que nós estamos mostrando para vocês, de tratamento com a queixa que incomoda tantas pessoas. Legenda Adriana Zanotto